Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, vocês se inscrevam no canal e deixem o like aí no vídeo e vamos lá então. No último vídeo que eu fiz, eu falei do barbeador Filco. Esse aqui, tem um modelinho aqui, deixa eu ler aqui pra vocês. Shave PBA05, esse é o modelo dele, né? É um barbeador muito bom, eu já usei, eu uso todo dia. Vou dar algumas dicas antes de ensinar vocês a limpar, tá? Fazer uma limpeza assim, bem profunda nele e mostrar alguns detalhes que vocês tem que cuidar pra ele não danificar, estragar, né? Vamos lá então, primeira coisa, ele não é a prova d'água, tá pessoal? Não é a prova d'água, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo aqui, ó? Não é a prova d'água. Tá, vamos lá então. Primeira coisa, quando vocês for se barbear... Ah, eu acordo de manhã e quero me barbear, ó, já tô tirando a tampinha aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai passar uma água com sabão no rosto. Porque daí vai sair aquela oleosidade, que sempre tem uma oleosidade e tal. Você passa ali, e o que que você vai fazer? Você vai secar. Não precisa deixar úmido, até porque ele não é a prova d'água, mas também não vai, né? Você seca e aí você vai, ó, ligar ele. Ó, tem uma luzinha ali indicativa e vai, ó, barbear. Assim, ó, que nem eu tô fazendo aqui, ó, circulando. De baixo pra cima. Aqui, pega aqui, ó. Mas daí vocês vão falar, Israel, mas o que você não disse que ia ensinar a limpar? Vou ensinar a limpar, sim. Só tô mostrando pra vocês como vocês têm que fazer, ó. Porque eu já passei uma aguinha com sabão no rosto. Tá limpinho. Aí eu tô mostrando pra vocês, ó. Aqui vocês podem dar uma apertadinha bem de leve no queixo, ó. Porque ele tem, ó, uma suspensão aqui, ó. Uma molinha. Tá, mas não vou ficar fazendo a barba, né? Porque agora não é a hora, né? Eu vou mostrar pra vocês a limpeza. Primeira coisa, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou agora que eu usei, ó. Ó, sujeirinha bem pouca. Primeira coisa, essa sujeirinha aqui não tem problema nenhum. Porque ela não tá danificando a parede, mas eu vou mostrar o que que eu faço. Eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma assopradinha. Vocês viram que você... Isso é até uma sujeira, né? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Aqui tem um parafuso, ó. Se vocês repararem, ó. Tem um parafuso. Eu vou girar ele para o lado indicativo da flecha. Aqui tem uma flecha. Deixa eu ver se você vai pegar, ó. Camerazinha, foca pra mim. Foca. Não está focando. É que eu tô botando muito perto e ela não foca, né, pessoal. Mas eu vou girar aqui, ó. Aí você vai tirar isso daqui, ó. Vocês tão vendo? Ó. Vocês tão vendo que tá sujinho? Ó, sujinho de cabelo, tá. Vou botar de lado. E agora... Eu estou tirando as lâminas, ó. Tá sujo. A lâmina. Se você quiser, pega uma escovinha de dente. Uma pastinha de dente. E você vai fazer o seguinte que eu vou mostrar pra você. Você vai tirar totalmente a lâmina, ó. Lâmina de dois pontos. Como vocês tão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Aí. Ó. Como vocês tão vendo aqui, ó. Isso aqui é só uma limpezinha básica que eu tô fazendo. Isso aqui não... Eu só tô mostrando pra vocês, pra vocês não danificar o aparelho. Porque se você gira pro lado errado o parafuso, já vai quebrar ali. Ó. Ó. Aí você faz assim, ó. Você vê que já ficou limpinho. Que é muito boa essas escovinhas, cara. Ó. Dá uma limpadinha. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Não vai achar que você vai meter ele embaixo da água ali. Que você vai acabar com o seu aparelho. Eu tive uma prova d'água que eu usava até no banho, mas... Acabou estragando. Eu acho que vale muito mais a pena esse aqui, que não é a prova d'água, tá, pessoal? Bom, eu tô fazendo aqui a limpeza. Ah, ó, pessoal. Essa bolsinha aqui, acompanha ele, tá? Pra você usar nas suas viagens e tal. Ah, eu vou lá pra, sei lá, vou lá pro lugar lá. Vou viajar. Tô de férias. Como é que eu faço pra levar? Pra não ficar solto na mala, batendo. Bota ali. Cabe o cabo dele. Que eu já mostrei pra vocês. Eu vou mostrar de novo, ó. Ó, aqui tem um metro e meio de cabo. É só você dobrar ele direitinho ali, botar ali e já era. Ó. Eu dei a limpadinha aqui, ó. Você toma cuidado pra não quebrar aquela parte do meio ali, ó, pessoal. Porque senão você vai danificar a sua lâmina. Aí não tem jeito. Quando você danificar, isso é pra conseguir de novo. Bah. Bom, agora eu vou mostrar a posição de encaixe da lâmina, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como tava sujo, ó. Olha ali, ó. Ó, sujinho. Tá lá? Eu vou acabar de limpar ainda, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Porque senão tem gente que não vai ser. Olha, que se ela o que... Não, eu vou deixar muito longo. Ele tem uma posição de encaixe. Ah, tá ali, ó. Você tá vendo aqui, ó, tem um cifrinho. Ele é cifradinho ali, ó. Ó, ali no cantinho. Ó. Não sei se tá dando pra ver. Pois é. Essa parte é pra cima. Aí tu bota ali, ó. Ó, pessoal. Tá encaixadinho, tá vendo? E essa parte... Ah, é, mas por que que tu tirou essa proteção? Sem essa proteção aqui, ó, pessoal. Deixa eu dar uma limpadinha, já que eu tô aqui. Sem essa proteção, você não vai poder utilizar o seu barbeador, porque ele não vai funcionar. Então, toma cuidado, porque é uma coisa bem frágil. Eu já quebrei uns quantos barbeador, só limpando, que eu estraguei. Teve um que eu meti embaixo d'água e estragou. Teve outro que estragou, né? Então, agora eu já aprendi. Ó. Já tá limpinho. Aí, o que que você vai fazer? Você vai ver... Que o encaixe é um triângulozinho. Então, se você conseguir olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. E se você enxerga ali o buraquinho, triângulozinho, tá vendo? Tem que encaixar exatamente ali, ó. Direitinho. Não pode entrar forçado, pessoal. E poder ele, ao contrário, que ele vai fazer a trava, ó. Aí, é só usar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó o barulhinho. Tá. O primeiro já foi. Aqui, a primeira é a limpeza das lâminas que eu tô mostrando pra vocês, né? Agora, vamos para o aparador. O aparador. Vamos lá. Primeiro, você abre o aparador. Bom, pessoal. Pelo que eu tô olhando aqui, esse aparador não dá pra... Até dá pra desmanchar, mas não é aconselhável desmanchar, tá? Eu desmancho, porque às vezes eu uso bastante, mas é só de vez em quando que eu uso assim. Às vezes eu uso, às vezes não uso e tal. Aí fica meio sujinho e tal. Mas aí, o que você pode fazer? Se você não quer desmanchar ele, tá aqui o aparador. Passa aqui a escovinha bem rente e por trás dele, você vai ver que tem um encaixezinho ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É, não tá dando pra mostrar. Ali, ó. Tá vendo ali o encaixe, ó. Você só limpa, tá, pessoal? Eu nem usei esse aqui, nem sei porque eu tô limpando. É só pra mostrar mesmo, tá? Vamos lá. Aí, está limpo. Pessoal, ele não é a prova d'água. Não coloque embaixo d'água que vai estragar. Porque os últimos desse daqui, que foi o Aqua, que foi lançado, Pico Aqua, que foi lançado em... 2018, eu acho. 2018. Aquele era a prova d'água. Mas esse aqui não é. Tá, pessoal? Então, eu vou continuar limpando aqui. Você gostou das dicas? Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, pessoal!